É o canal Ralph mais 10, com mais uma paródia Só pros moleque do interclasse, tá ligado? Compartilha e clica no gostei, vem que vem! No meu tempo de escola, mano, era da hora No interclasse boladão, me senti o nema E quando a 1010 olha, eu fico a delirar Passo pra em cima da bola, só pra ver ela pirar E se for linda é gol, se for mais linda é show E se for gostosa eu defendo e faço gol E se for linda é gol, se for mais linda é show E se for gostosa até campeão eu sou E se for linda é gol, se for mais linda é show E se for gostosa eu defendo e faço gol E se for linda é gol, se for mais linda é show Se for gostosa, até campeão eu sou O DJ, a 1010 tá te olhando Me olhando, será um? Então solta a batida, aê No meu tempo de riscola, mano, era da hora No interclasse boladão, me senti o Neymar E quando a 1010 olha, eu fico a delirar Passo pra em cima da bola, só pra ver ela pirar A 1010 tá te olhando E se for linda é gol, se for mais linda é show E se for gostosa, eu defendo e faço E se for linda é gol, se for mais linda é show E se for gostosa, até campeão eu sou E se for linda é gol, se for mais linda é show E se for gostosa, eu defendo e faço Salve rapaziada, aqui é o Ralph do canal Ralph mais 10 Se você está curtindo essa série de paródia no canal Eu peço que você deixe um like, compartilha pros seus amigos Clique em gostei e se você não é inscrito, meu bom Se inscreve no canal, que semana que vem tem mais Demorou? Tamo junto E é nóis, valeu, valeu O X está por vir, vamos comemorar Xa la 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 ya